A operação Festas, para garantir a segurança da Rainha da Borborema. Quem tem os detalhes? É o repórter Marcos Aurélio, mais um integrante do Sistema Arapuano e Comunicação. Traz aqui o marco direto da Rainha da Borborema. Cidade em ação. Em Campina Grande, a Polícia Militar do Estado da Paraíba tem desencadeado diversas operações, inclusive boas festas. Quem vai nos falar a respeito dessas ações que estão sendo desencadeadas em Campina Grande, é o Coronel Cunha Roli, que é subcomandante do CPR1. Comandante, Polícia Militar nas ruas, fazendo e cumprindo a lei. Perfeitamente. E agora na reta final do ano de 2022, com o aumento da circulação de recursos no comércio, com o aquecimento das vendas de final de ano, a Polícia Militar em todo o Estado da Paraíba desenvolve a operação Boas Festas. Em Campina Grande, da mesma forma acontece, com os dois batalhões de área que cuidam da segurança de Campina Grande, juntamente com todas as unidades especializadas, estão trabalhando de maneira redobrada, com todas as modalidades de policiamento. Desde policiamento montado, policiamento motorizado, com motocicleta, policiamento a pé, saturando, sobretudo, a área do comércio e aumentando as abordagens, as rondas e as abordagens a indivíduos suspeitos ou pessoas que estão em atitude suspeita, para evitar o acontecimento, sobretudo, de crimes patrimoniais que costumam acontecer nesse período. No desencadear da operação Boas Festas, já houve prisão e apreensão? Já houve prisões, inclusive prisões por tráfico de drogas, prisões de indivíduos que estavam no cometimento de crimes patrimoniais. Então, a polícia, além de focar no comércio, que é onde se tem uma maior circulação de pessoas e dinheiro no final de ano, nós temos guarnições também especializadas, guarnições táticas, apoiando o policiamento de rádio-patrulha nos bairros, sobretudo, aquelas áreas que nós consideramos os pontos quentes de Campina Grande. Nós sabemos que, nesse período em que estamos vivendo, o mês de dezembro aumenta o poder de compras por parte do cidadão. Quais são as orientações para prevenir roubos e assaltos? Olha, sobretudo, dar preferência a compras no cartão, utilizar cartão, utilizar as compras no aplicativo, e evitar manusear altas somas em ambiente público, na vista de pessoas, chamando a atenção para si. Essas são as normas básicas que hoje é importante o cidadão aderir para não ser vítima dessas ações criminosas do período. É, tem que ter muita, muita cautela, viu? Muita cautela. O ladrão hoje, ele tá aqui, ele tá com... O que ele quer é facilidade, né? Falar ele lá dando facilidade, rapaz, naquela região de Buqueirão, eu recebi um vídeo ontem, Cacau. É porque eu não sei se dá para a gente exibir esse vídeo. Ah, pois, não é que pegaram três cabas que roubavam a gado, rapaz. Pegaram os três, pegaram o gado lá, eles pegam... Ele não aproveita nada, ele pega, mata o boi e leva somente a carcaça, a carne. Aí, nem a cabeça do boi deixa. Leva, deixa tudo lá, pega e vai vender. Aí, pastoraram os três, ó. Mas, meu amigo, levaram a truvoada de cacete. Levaram, apanharam, feito mala véia para tirar mofo. Entendeu? Tá acontecendo aqui na região do Buqueirão, viu? Agora foi pisa, Cacau. Foi pisa. Vamos mandar esse vídeo para a tua aí, Viz Cacau. Olha lá, a lapada do cava só perdia que levantava. Calma. Olha, calma. Vamos ter cuidado. Cautela para a gente não mostrar as imagens que chegaram para a gente agora. Vamos lá.